A de também! Deixa essa língua de ali, Rowan. Eu acho que eu vi! Eca, que bafão! Tem um troço estranho ali embaixo. Fines e férias sabem como se divertir durante as férias. Graças a eles, tudo fica mais refrescante. Menos Candace. Vou contar pra mamãe. Fines é o cara das ideias. Ah, Ferb, já sei o que vamos fazer hoje. E Ferb. Ferb, ele é mais de agir do que de falar. Juntos, eles desafiam o impossível. Fines e Ferb. Hoje, das nove às dez da noite, no Disney XD.